O governo do estado promoveu nesta quinta-feira uma superaula de educação financeira que passa a integrar a grade curricular da rede pública estadual. De acordo com o governador, o objetivo é ajudar os jovens a organizar as finanças e contribuir com o planejamento do orçamento familiar. Nosso compromisso de modernizar a educação cada vez mais, é o primeiro estado do Brasil que coloca no currículo escolar a educação financeira. Nós queremos preparar os nossos jovens a aprender a lidar com o dinheiro, a se estruturar, a poder ser um bom comerciante, um bom empresário, um bom empreendedor e automaticamente poder ter o conhecimento da questão financeira para tocar o seu dia a dia. Muitas vezes as famílias acabam se endividando por não ter tido a oportunidade, como quando jovem, de poder entender a lidar com o dinheiro. O que pode gastar com o aluguel, como é que se calcula uma compra, prestação, o que você pode gastar com questões supérfluas. Tudo isso, a ideia é fazer com que uma nova geração de jovens paranaenses possam crescer com essa habilidade de entender a necessidade e ter a habilidade de mexer com o dinheiro de forma organizada. O secretário de Estado de Educação, Renato Feder, explicou que as equipes da Secretaria de Educação elaboraram os materiais didáticos e vídeos para as aulas, que são ministradas por professores de matemática que foram capacitados para a disciplina. O objetivo da aula é trazer a relação do orçamento, a relação com o dinheiro. Então, ela não é matemática financeira, ela é educação financeira. Então, os professores falam de orçamento, para o aluno não se endividar, como aplicar o seu dinheiro, e é tanto na vida do aluno quanto na vida da família. Então, o aluno se envolve no orçamento familiar, ele prepara um currículo para poder arranjar o emprego, ele aprende, se ele quiser empreender, também temos aula de empreendedorismo, onde ele vai calcular o lucro do seu comércio, da sua profissão. Então, são aulas totalmente relacionadas à vida próxima e futura do aluno. O secretário também falou sobre o retorno presencial às aulas, em parte das escolas do Estado, o que acontece na próxima segunda-feira, dia 10 de maio. A gente vai começar agora com cerca de 200 escolas, segunda-feira agora, dia 10. As escolas estão prontas, estamos bem animados, diretores, professores, todos prontos, e a adesão dos pais tem sido bem alta para os alunos voltarem para o sistema híbrido. Sim, são aproximadamente 100 mil alunos que vão voltar agora segunda-feira. Então, a gente está bem animado, desses 100, eram 120 mil possíveis alunos, 110 mil se manifestaram a favor do retorno às aulas e vão retornar às escolas.